E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, eu sou o idealizador do canal e hoje eu vou te apresentar quais são os salários que o McDonald's paga para seus funcionários aqui no Brasil. Isso mesmo. Por que no Brasil? Porque o McDonald's é nível nacional. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar todos os salários que esse grupo paga para seus colaboradores. Bom, primeiro eu tenho que te informar que eu já fiz dentro do vídeo aqui do canal da Atualizo como fazer para se candidatar no trabalho conosco do McDonald's, procurar vagas de emprego. E esses vídeos vão estar na final desse vídeo aqui. Vai ter umas capinhas dos vídeos te mostrando como fazer. E também eu deixo aí na descrição do vídeo para te informar, para te clicar direto, tá? Só para te destacar, te mostro tudo. É muito importante se tu deseja trabalhar no McDonald's dar uma olhada nesses vídeos. Bom, vamos lá. Vinícius, o que tu está fazendo nesse site Glassdoor? Bom, Glassdoor é uma rede social de funcionários, onde os funcionários se cadastram dentro desse site. E com isso, eles vão dizer tudo como aconteceu dentro do universo McDonald's. Como assim? Como foi as entrevistas? Como é que é a avaliação deles? O que eles acham da empresa? Qual o salário que eles receberam? Benefícios? Enfim, tudo. E com isso, eu pego como banco de dados para trazer as informações que vão ser bem importantes para vocês. Vamos dar uma olhada nas avaliações do McDonald's? Bom, a empresa, ela tem... opa, esse site, ele às vezes dá uma travada. Mas tu tem que ter um pouco de paciência, porque dependendo do horário, ele não funciona como a gente gostaria que ele funcionasse. Aqui mesmo está demorando bem, a internet aqui está andando normal, mas o site dá uma travada. Eu vou até já abrir os salários aqui. Olha, 58% de recomendações dentro do McDonald's. Por que é tão baixo, Vinícius? McDonald's é de segunda a segunda. Então, a carga horária judia demais. O pessoal acaba não gostando da carga horária. Então, olha aqui, ó. Esse aqui deu 5, 4, nota 2, ó. Ó, um dos piores trabalhos que já tive. Salário razoável. Contra. Trabalho exaustivo. Carga horária péssima. Éramos brigados a fazer horas todos os dias e nem tínhamos opção de negar isso. Então, claro que, às vezes, a gente utiliza o McDonald's como o primeiro emprego. E é através do primeiro emprego que a gente acaba conseguindo assimilar outros empregos. E acaba a gente entrando no McDonald's. Eu gosto muito da ideia de usar o McDonald's como o primeiro emprego das pessoas. Acho bem interessante. Mas vamos dar uma olhada nos salários. Quais os salários que o McDonald's paga para os seus colaboradores? Deixa eu botar o mensal aqui. Vamos lá. Atendente, 1.200. Atendente, treinador, 1.499. Vinícius, que salário é esse? Atendente, 1.200. É assim, ó. Quando tu faz a entrevista com o RH, o RH, ele te dá um valor. Esse salário vai no teu contra-cheque, é o primeiro ali, ó. O primeiro de cima. Remuneração base, 1.200. Aí tem hora extra, se for pagar. Vale transporte, o desconto. Então, ele vai descontando e adicionando e gera o líquido. Então, esse aqui é o primeiro salário que ele é calculado lá em cima, tá bom? Então, atendente, gerente, 3.900. Gerente de plantão é os 3.900. Atendente, atendente de lanchonete, sempre 1.200. Operador de caixa, 1.300. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Gerente da área, coordenador, 2.000. Atendente, atendente. Técnico de manutenção, 2.800. Vamos olhar aqui se tem mais alguma coisa. Anfitrião, que é a mesma coisa que o atendente, 1.400. Jovem aprendiz, 865. Atendente é muito atendente, né? Porque é o cargo principal que tem dentro do McDonald's. Chapeiro, 1.300. Gerente comercial, 2.700. Auxiliar de produção, 1.500. Instrutor, que é o mesmo, aquele... A gente já viu. Cozinheiro, 1.424. Jovem aprendiz, gerente de área. Gerente comercial, balconista. Embaixador de experiência do cliente, 1.450. Treinador, atendente de loja. Sempre os mesmos salários que estão aparecendo aqui, gente. Atendente call center, 1.300. Vamos ver se tem motorista. Mas acho que o motorista é terceirizado. Acho que o motorista não deve ter do Google McDonald's. Deixa eu dar uma olhada. Temos, mas é dois salários. De 1.000 a 2.000. Eu não gosto de utilizar esses salários como parâmetros. Porque eles não são, como é que eu vou te dizer, não são salários que realmente sejam esses. Então, a maioria dos salários estão aí. Atendente de 1.400, 1.200 a 1.400. Cozinheiro, 1.400. Gerente de 2.800 a 3.200. Esses são os salários básicos que o McDonald's paga para seus colaboradores. Vamos dar uma olhada agora nos benefícios. Quais são os benefícios que o MEC paga para seus funcionários? Eu vou ter que botar aqui Brasil, porque cada país é um tipo de benefício diferente. Devido às normas que tem dentro do país, acaba pagando diferente. Vamos ver. Ganhar lanche de MEC de graça. Esse é um benefício. Não possui grandes benefícios atualmente. Era melhor ter vale a refeição. Acho que a alimentação é direto do McDonald's. Não havia nenhum benefício naquele lugar. A assistência doutorágica era boa, mas o salário não era justo. Não paga nada de convênio médico. Apenas com participação do uso. Trabalhar. O ruim é que não tem descanso. Nenhum benefício diz ter convênio. Comida boa, refeição extra, muito bom. É que vai depender também do jeito que tu tá, a tua situação financeira, porque às vezes esse McDonald's, tu comer um McDonald's num dia é múltiplo, tu consegue levar pra casa, enfim. Benefícios excelentes pra quem está iniciando a carreira. Esse aqui é um ponto muito importante que eu digo. O McDonald's não é aquele trabalho final que tu vai ter. É o trabalho inicial, é pra ti entrar no mercado. Aquele primeiro trabalho é muito importante. Os benefícios são bons, comum e médio. Então vai depender qual é o MEC que tu vai trabalhar. Boa comida, um lugar bom, estado bom, muito bom, gostei. Plante de saúde, bom, vale refeição, bom e boa remuneração. Esse faxineiro diz que tem. Tem alguns que diz que não vão ter. Os benefícios que ajudam muito. Plante de saúde, refeição no local. Eu já ouvi falar que tem McDonald's que faz refeição no local mesmo. Aí tu vai comer hambúrguer todos os dias. Isso pode ser ruim. Pra tua saúde, né? É uma empresa que te dá a opção de crescimento. Você tem objetivos da vida, não se limita. Isso é uma oportunidade. Bom, plano de saúde, odontológico, descontos em diversas empresas e parcerias. Destaques do mês. Muito bom trabalhar nessa empresa. Cartão alimentação, um valor razoável. Na minha época era R$100, mas deve ter subido já. Ó, 3 de maio. Então, ó, alimentação de R$100. Vale transporte, refeitório, CLT. É, esses aqui são os benefícios bem básicos que o MEC tá pagando pros seus colaboradores. Não tem grandes coisas. É vale transporte, co-participação e auxílio maior médico. Vale refeição, dependendo do que você até come no próprio McDonald's. Vamos dar uma olhada nas entrevistas, as últimas entrevistas que o MEC fez com seus colaboradores pra gente ter uma base do que já andam perguntando. Aqui eu vou colocar só o filtro Brasil, porque senão ele vai me dar muito cargo de fora. São quase 15 mil perguntas que já fizeram aqui. Eu vou colocar Brasil. Esse sitezinho não tá legal. Tá bem demorado. Vamos botar Brasil aqui. E eu vou verificar quais são... Ó, chega a travar. Então, se tu vai abrir aí na tua casa, tem que fazer um cadastrinho nesse site, tá? E é bem legal pra te pegar bastante informações dentro das empresas através do Glassdoor. Ele dá informações muito relevantes. Como tu viu que eu te falei, eu te falei sobre avaliação da empresa, te falei sobre salários e agora perguntas de entrevistas. Vamos dar uma olhada. É, não tá dando pra entrar? Não. Ó. Tem... Vamos ver as vagas aqui. É, as vagas tudo em inglês, pessoal. Então, não temos como a gente olhar quais são as entrevistas, as perguntas de entrevista. Então, é uma empresa muito legal pra começar o trabalho. Vale a pena tu... Não consegue arrumar um trabalho, entrar, fazer a tua introdução e depois, com isso, pegar uma experiência e começar a ir a lugares diferentes. Pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado realmente. Se tu gostou, só peço a gentileza pra te deixar o teu likezinho, inscrever no nosso canal. Não vai te custar nada, mas pra nós, aqui do canal, é importantíssimo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de olhar as capas dos vídeos aí, hein? Pra te aprender a se candidatar no trabalho conosco. Valeu, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.